Hora do recado do telespectador, é depois desse blocão pesado, né? 991 11 14 43, o seu recado vem aqui pra tela do BG, eu gosto de ler, viu menino? Boa tarde, Nico! Aqui é o Wagner Adalva, boa tarde! Manda um abraço pra todos os meus filhos e netos, todos! Manda o nome deles pra mim aí, ô Wagner! Manda! Toda a minha família ama o seu programa aí, ó! Aí, ó! Você é um excelente! Nota mil! Que Deus continue te abençoando e que você tenha um feliz ano novo! Amém! Amém! Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui é o William do Cananzinho e Patinga! Deus abençoe você e toda a sua equipe! Assista o programa todos os dias! Vocês são nota mil! Valeu, William! Tamo junto! Balança, Cananzinho! Aí, ó! Boa tarde! Ah, não! Não tem tarde não, Amonir! Só boa! É o boa! Ele... Aí eu coloco o que eu quiser lá! Boa, Nico! Tá de boa! Tudo bem? Tô jóia! Aqui é o Ronilton do bairro São Raimundo! Manda um abraço pra minha filha Sabrina, que aniversariou sexta! A Sabrina na foto aí, ó! Ela mora no bairro Betana, em Patinga! Seu programa é nota mil! Que Deus abençoe você e sua equipe! Tamo junto, Ronilton! Falando em Ronilton, eu tenho um amigo que se chama Ronilson! É, ele tá sempre ligado aí! Ronilson da Cromage e Bituruna! É, família Sabino tá comigo, fi! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Hiller, da cidade de Periquito! Mas hoje estou em Freio Inocentes, na casa da sogra! Será que é pra virada? Já foi? Tem como perguntar ele aí pra mim, Valber? Se ele já foi pra ficar pra virada? Porque hoje é quarta ainda, é! Quarta pra quinta, uma virada! Quinta pra sexta, duas viradas! Sexta pra sábado, três viradas! Vai passar quatro viradas? Eu, hein? Eu quero saber isso aí, ó lá, ó! Tá na casa da sogra! Eu, minha esposa Cíntia e minha sogra Sueli estamos ligados no BG! Abraço pra você e toda a sua equipe! Valeu, Hiller! É, dona Sueli! Aí, ó! O homem vai ficar aí direto! Só vem o ano que vem! Só sai daí o ano que vem! É! Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Boa tarde! Maria Luíza, do Barro Mãe de Deus! Nico! Que Deus te abençoe! Amém! Estávamos aqui desejando a você e sua equipe um feliz ano novo! E que, em nome de Jesus, esses 365 dias de 2023 sejam dias de glória! Ah, aí sim, hein! É depois dos dias de luta, né, Lamonier? É, o DS estava me falando isso lá, me consolando! Ele viu com um monte de boleto na mão e falou assim, seus dias de glória vai vir! Falei, rapaz, você é diretor, você não é pastor não, hein! Hã? Hã? É, ele ministrando lá, dias de glória, é, usando a música lá! Dias de glória, dias de glória! Olá, Nico! Meu nome é Cláudio Diogo! Fala, Cláudio Diogo! Sou de GV e moro no bairro Conjunto Si! Eu e minha esposa curtimos muito o seu jornal! Vocês são os melhores GV! Ele que falou! Parabéns a toda a equipe! Ô, Cláudio! Marca o café aí no Conjunto Si! Marca lá na padaria, perto do salão do anão lá! Anão do corte! Meu amigo, anão, hein! Mateuzinho! É pequenininho! O nome é Anão do corte! Alô? Ele sobe num banco pra cortar o cabelo da gente! Alô, Mateuzinho! Marca lá o carro! Gabigol conhece lá! Gabigol conhece lá! Vou lá tomar um café que você é, Diogo! Próxima! Cláudio Diogo! Boa tarde, Nico! Me chamo Jaqueline! E peço que mande um alô pra minha cidade! Manda, ué! Dom Joaquim, Minas Gerais! Alô, Dom Joaquim! Balança! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou do bairro Palmeiras! Eu e meu esposo Celso não perdemos o Balanço Geral! Ah! Não pode perder não, hein! É, ué! Queremos desejar pra você e todos os seus companheiros de trabalho um feliz ano novo! E a gente diz aqui, viu? Lucília! Ó! Estão respondendo! Feliz ano novo pra senhora também! Muito obrigado! É, ó! Pra ela, pra dona Lucília e pro seu Celso, né, Lamoni? Os dois! Parabéns! Parabéns não! Feliz ano novo! É, desculpa! Prometo que eu não erro mais esse ano, dia de quarta-feira! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pras minhas filhas! Ah, Lamoniê! Lê pra mim esses nomes! Lê, Lamoniê! Como é que é esses nomes, ô... Produção! Ó, diz ele que é Lindas e Daphne! Lindas e... É Lindas com Y no final, seu nome? Daphne, Lavinia e Laisla! Laisla, bonita! Amamos assistir o seu jornal! Beijo nas meninas! E manda a pronúncia pra mim, Jússi! Eu falar o nome delas direitinho? Sem falar aqui esse negócio em inglês, não! A única coisa que eu sei em inglês é o seguinte... Ah, eu amo você! Sei também, the book is on the table! Sei, my car is blue! É, e sei também... É... Hã? You's bear? Sei, Michael Jackson, seu Lamoniê! You's bear, rapaz!